Olá, bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou professora Mariana, estou aqui com vocês em alguns vídeos, algumas aulas sobre classes de palavras e alguns outros conteúdos e hoje vou falar sobre conjunções. Lembrando que tem outra aula também sobre conjunções, quem não viu, veja, pode ver depois dessa, enfim, certo? São dez classes de palavras, como venho falando com vocês sobre isso, tá? Todas elas estão disponíveis aqui no nosso canal, não deixem de assistir, tá bem? Hoje vou falar sobre conjunções e vou especificar as conjunções subordinativas. Então, o que são conjunções? Segundo a gramática de Cunha e Sintra, que é uma gramática que eu gosto muito de trabalhar com ela para dar aula ou mesmo para estudar, né? Essa gramática é muito usada em concursos, porque ela é uma gramática que tem relação entre Brasil e Portugal, então eles usam bastante nos concursos, tá bem? Então, segundo Cunha e Sintra, conjunções são os vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. Hoje a gente vai falar das subordinativas. Gente, antes disso, lembrando, né? Nesse curso aqui, a gente não vai entrar no conteúdo de sintaxe, tá? A classe de palavras é um conteúdo de morfologia, de palavras mesmo, tá? E suas classificações, seus usos, enfim. A sintaxe vai falar sobre as relações entre os termos de uma oração. Oração, já falei em alguns vídeos, né? Sujeito, verbo, objeto, complemento, tá? Isso é uma oração. Sempre que eu falar de oração, lembrem-se disso, certo? Mas, conteúdo de sintaxe não entra nesse curso, então peço que vocês vejam as conjunções realmente como uma classe de palavras. Muito embora em alguns momentos eu vá falar sobre orações, porque não tem como desvincular uma coisa da outra, tá? Então, as subordinativas, elas ligam orações que estabelecem uma relação de dependência, por isso é subordinada, tá? Porque uma depende da outra. Uma relação mútua ali, de dependência, tá bem? Então, a oração depende, né? A partir de uma oração subordinada é introduzida a partir de uma conjunção subordinativa. Elas podem ser integrantes ou adverbiais. E as adverbiais podem ser tudo isso. Adverbiais vem de advérbio mesmo. Lembram lá, se não viram, né? Também voltem ali nas nossas aulas e olhem os advérbios, a aula de advérbios, que vai ficar mais claro para entender essa aqui, tá? Então, adverbiais podem ser tudo isso, porque os advérbios justamente podem ser tudo isso, tá gente? Então, causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas. Vamos começar pelas integrantes? As integrantes indicam que a oração subordinada integra ou complementa o sentido da oração principal. As integrantes geralmente são Q e C, tá? Q e C, lembrem-se, é integrante. Então, espero que você vença o jogo. Se eu posso trocar tudo isso aqui por isto, espero isso, espero isso, né? Espero isso. Espero sua vitória. Oração integrante, tá? Q e C. Não sei se você vencerá. Não sei da sua vitória. Não sei disso. Adverbiais, então, né? Indicam que a oração subordinada tem valor adverbial em relação à oração principal. Ela é algum dos advérbios que existem, tá? Alguma das classificações daquelas dos advérbios que a gente conhece. Então, causal, concessiva, condicional, conformativa, final, proporcional, temporal, comparativa ou consecutiva, tá? Então, começando pelas causais, certo? Indicam relação de causa. Tá ali explicando a causa da oração principal, tá bem? São elas. Por que, que, como, né? O como, por que no início da frase. Pois que, visto que, uma vez que, por quanto, já que, desde que. Lembrando, na língua escrita, na norma culta, na norma padrão, não se usa por causa que, certo? Ou é por causa ou é por que. Não se usa por causa que, tá bem? Então, ele não fez o trabalho porque não foi a aula. É a causa, né? Motivo. Como não foi a aula, tá? Errado aqui, desculpem. Como não foi a aula, não sabia que precisava fazer um trabalho. Tá? É a causa. Ele não foi a aula uma vez que estava doente. Outra causa aqui, outro motivo. O trabalho foi exigido dos alunos naquele dia, já que a maioria esteve presente, tá? Relações de causa. Agora, então, é relação de ideia contrária. A oração principal são as concessivas. Então, as conjunções concessivas, tá? Então, elas podem ser embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, com quanto. E, claro, gente, né? Algumas outras também, não trago todas aqui. No material, eu sempre tento colocar, né? Um pouco mais, né? Então, é sempre importante, além de vocês assistirem as aulas, também darem uma olhada no material. Tá bem? Então, aqui um exemplo. Embora fosse jovem, sentia que era tarde para tentar, né? Dê a contrária. Ainda que seja tarde, não pensou em desistir. Também uma ideia contrária, né? Não desistirei de meus sonhos, mesmo que me digam que seja tarde. Bonito, né? Também uma ideia contrária. Condicionais, então. É uma... expressa uma condição ou uma hipótese em relação à oração principal. Podem ser se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. E a mais utilizada, na verdade, é a se, tá? Condicional se. Essa é a campeã de uso, certo? Aí, por isso, eu trouxe alguns outros exemplos de outras conjunções para mostrar para vocês como que elas funcionam na língua. Então, caso precise de ajuda, avise-me. Não penso em ir à praia, a não ser que todo mundo resolva ir. Não abra a porta para ninguém, salvo se for seu pai. Então, condições, né? Condicionais. Uma coisa, mas sob a condição de outra. Aí, trouxe aquela música do Djavan, que se chama Se. Justamente, né? A conjunção mora, assim. A conjunção mais utilizada de condicional. Ele já começa explicando que essa música é uma condição. Então, se é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca, é de paixão. Não há como doer para decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora um se. O que ele está dizendo? Ela adora essa pessoa, né? Adora um... Sob a condição de. Uma hipótese, enfim, né? Adora um se. Ela adora não decidir, certo? Então, conformativas. Elas indicam uma ideia de conformidade em relação à oração principal. São elas, então. Conforme ou como, significando conforme, tá? Segundo, consoante, tá? Uma ideia de conformidade em relação à oração principal. Conforme combinamos ontem, hoje vou te buscar na escola. Tudo ocorreu como havíamos planejado. Percebam que esse como também poderia ser conforme, né? Tudo ocorreu conforme havíamos planejado. Certo? Tudo certo se fosse conforme. Então, sempre que o como pode ser trocado pelo conforme, tá? É uma conformativa, tá bem? Então, hoje vai haver um temporal segundo as informações do noticiário, também conformativa. Conforme o noticiário, conforme as informações do noticiário, tá bem? Finais, então. Elas indicam uma finalidade, tá? Não é o final final, propriamente dito. É uma finalidade, um fim, tá? Um objetivo também. São elas. Para que, afim de que, de que ou por que, sendo para que, né? Nesse sentido de para que. Ou o que mesmo, tá? Então, finais. Tenho trabalhado muito para que possa viajar nas férias. Esse é o meu objetivo, né? Minha finalidade. Por que eu tô trabalhando muito? Para viajar nas férias. Meu objetivo, minha finalidade. Estudou bastante a fim de que tirasse uma boa nota. O objetivo da pessoa que estuda bastante é tirar uma boa nota, ou passar num concurso. Enfim, finalidade, objetivo. Então, advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente. Tudo isso afirmando, né? Então, aqui uma outra notícia para vocês. Certamente teremos um quantitativo significativo de pessoas contaminadas, de secretário da saúde. Certamente, então, advérbio de afirmação. Então, não sei quando vocês estarão vendo esses vídeos, mas eu estou gravando eles nesse momento de coronavírus. Espero que vocês assistam quando isso já tiver passado, a gente já tiver superado tudo isso, né? Então, para mostrar aqui, um advérbio de afirmação, certamente. Por outro lado, então, temos advérbios de negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum, tá? Se são advérbios de negação. Não vou conseguir, de jeito nenhum, sem chances. Olha, esse nosso exemplo traz vários advérbios de negação, né? Então, não, de jeito nenhum, sem chances, é impossível. Isso não é advérbio, tá, gente? Você vai conseguir sim. Ah, olha que legal, um advérbio aqui de afirmação. Sim, se tiver forças e acreditar no seu potencial. Então, sem chances não estava aqui, né? Mas aqui, ele funciona também como advérbio de negação, sem chances. Dúvida, então. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe? Tudo isso é dúvida, tá, gente? Trouxe aqui uma música da Sandra de Sá, então, lembrança de nós dois, retratos e canções, um filme de amor que nunca chega ao fim, quem sabe, né? Advérbio de dúvida, se você ainda pensa em mim. Advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, em excesso. Não vou ler todos, tá, pessoal? Se vocês quiserem, então, pode parar o vídeo ou podem olhar também no nosso material, que eles estão todos lá. Então, advérbios de intensidade são para intensificar. Então, trouxe aqui para vocês essa notícia. Comer em excesso, sem ter fome, pode ser compulsão alimentar. Veja os sintomas da doença e como tratar. Então, em excesso, intensidade, né, gente? Exclusão. Exclusão é quando a gente está falando de alguma coisa e tira alguma coisa daquela frase, daquela oração. Enfim, apenas, exclusivamente, salvo, se não, somente, simplesmente, só, unicamente. Então, por exemplo, aqui, apenas veículos com autorização poderão atravessar a ponte, enfim, no dia, tal, tá? Então, apenas, né, é só aqueles veículos, certo? Inclusão. Então, inclusão é o contrário. É quando a gente inclui algum termo na nossa frase, na nossa oração. Ainda, até, mesmo, exclusivamente, também, inclusive. Então, por uma estratégia de guerra também, nananá, tá? Então, por uma estratégia de guerra também na educação. Então, inclusive, tá? Incluindo a educação nessa estratégia de guerra que está sendo dita aqui, tá bem? Ordem. Então, ordem é ordem de colocação na frase, tá? Não é ordem, aquela ordem imperativa que a gente viu na aula de verbos. De verbos, certo? Essa é a aula de advérbios. Ordem é de tempo, de colocação na frase. Então, honoração. Depois, primeiramente, em segundo lugar, ultimamente. A gente tem aqui um exemplo, tá? O título. E aí, eu vou ler aqui onde tem o advérbio de ordem. Então, o benefício será pago primeiramente a quem possui conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Então, primeiramente, é uma ordem, né, de colocação primeiro, tá? Então, muito obrigada por terem assistido a nossa aula de advérbios. Não se esqueçam que tem as outras aulas disponíveis no nosso canal do curso de alfabetização. Fiquem à vontade por olhar todas elas e também estudar a partir do material. Obrigada por terem assistido. Espero que tenham aproveitado. Até mais e bons estudos!